Olá, boa noite para você. Estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. Um novo sistema lançado hoje pela Polícia Federal vai agilizar os procedimentos para registro e posse de armas de fogo. Tudo agora poderá ser feito pela internet. As armas para Geraldo são parte da sua rotina. Ele lida com várias delas todos os dias na escola onde ensina tiro. O professor, que é ex-policial federal, tem porte de armas há 20 anos e relembra que, quando conseguiu a licença, a legislação era mais branda. Eu apresentei um psicoteca que eu fiz no psicólogo, eu apresentei um título de manuseio da arma. Hoje, de forma excepcional, a Polícia Federal concede o direito ao porte de arma de fogo somente quando o requerente demonstra efetiva necessidade, seja por exercício de atividade profissional de risco ou por ameaça à sua integridade física. A punição para o porte ilegal varia entre 2 e 4 anos de reclusão, além de multa. Jéssica, que está terminando o curso de vigilante, vai trabalhar armada quando conseguir uma vaga no mercado. Mas ela não tem interesse de ter o porte nem a posse. Para ela, arma é só para trabalho mesmo. O meu interesse também em saber sobre esse assunto é por conta da profissão. Quem controla o registro de armas no Brasil é a Polícia Federal por meio do Sistema Nacional de Armas. O Sinarme existe desde 2003. Ele nasceu com o Estatuto do Desarmamento. E a partir desta segunda-feira, entra no ar uma plataforma mais moderna que melhora o controle e também o serviço ao cidadão. Com o novo sistema, os requerimentos de aquisição, transferência, emissão e renovação de registro, guia de trânsito, ocorrência e porte de arma de fogo serão realizados pela internet no portal da Polícia Federal. E todo o processamento dos pedidos será realizado no próprio sistema. Além disso, o cidadão poderá acompanhar seu requerimento por e-mail ou pela internet. O relatório para admissão do projeto de lei da nova Previdência deve ser votado amanhã pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, diz que o governo está confiante na votação. A maior parte dos partidos que estão alinhados com a pauta estão convencidos da necessidade de ultrapassarmos essa etapa. É possível algumas modificações, mas como eu já disse anteriormente, por isso que eu falei, que não há nenhuma novidade, de que não haverá impacto fiscal e nem se mexerá na espinha dorsal do processo, do projeto, desculpe, no que tange à questão previdenciária. O governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Música 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 Legenda Adriana Zanotto